Paz, Deus, Brasil, domingão por aqui, esse friozinho e eu já estou como toda trabalhada aqui num look lindo. Olha esse cabelo já, pra mostrar pra vocês essa peça e também mais duas opções de looks incríveis. Tá tudo disponível no site pra vocês da Facínios. Vou deixar tudo aqui, então dá uma espiada, gente, porque é uma ótima dica. Pra quem tá querendo aquele look maravilhoso, fica por aqui. Vamos falar desse look tricô, gente, olha que coisa mais linda. Eu vou chegar pertinho pra vocês verem a trama desse tricô, olha isso, dá pra ver de pertinho? Ele tem punhos mais compridinhos que eu amo, acho que fica muito elegante. Olha, tá vendo? Também tem punho na blusa, transpasse, super fechadinho, super tranquilo de você usar. E essa saia, gente, olha que lindeza. Essa saia, ela tem uma fenda frontal, olha, abaixo do joelho, que deixa o andar bem elegante. Não fica justa, eu tô usando o tamanho G da marca. Ela tem duas tonalidades, fazendo dual block, trazendo um pouquinho de tom de verde também com o nude. Porque fica muito elegante. Eu trouxe acessórios dentro da mesma proposta e amei. Aquele look pra você usar também com bota, vai ficar muito legal. Sabe aquela peça chique, elegante, pra você arrasar no inverno? Temos por aqui. Cherry Red. É isso, o nome da cor que tá, assim, aparecendo muito nesse inverno. E a Facine nos trouxe pra vocês esse vestido. Ele tem decote quadradinho, a cintura marcada. Percebam que ele tem um drapeado que valorizou demais o busto. E rendas todas do mesmo tom da peça. Gente, alguns detalhes em vivos do próprio tecido. E olha a elegância dessa peça. No comprimento temos duas Marias. Um midi, max midi, né? Eu trouxe o escarpão dentro da mesma cartela. Uma bolsa trazendo um pouquinho mais de tom claro. E olha que elegância que ficou no corpo esse vestido. Demais, né? Um conjunto pra vocês agora maravilhoso. Maravilhoso, gente. Tweed, xadrez. Nessa tonalidade que eu amei. Combina daí um pouquinho do rosa com cinza e um off. Olha que graça. Os botões, gente, todos em pérola. Você pode usar fechadinho ou usar aberto, como eu fiz aqui. Ele tem também detalhes de lapela. A saia na cintura bem marcadinha, gente. Ela sai no evazê. E depois eu mostro essa blusa pra vocês, que é maravilhosa também. Mas olha a elegância desse look. Uma saia com esse comprimento mais longo, gente. Toda desfiada na barra. Olha que graça que ficou no corpo. E eu vou falar pra vocês dessa blusa. Que maravilhosa, gente. Olha isso. Essa manga mais over. Trazendo aí esse plissado. Que tá tão em alta, né, gente? Aí ela fez aqui, olha. Uma gola que você pode usar como uma gravatinha. Ou também trazer como um laço, que vai ficar muito legal. Olha que lindo que ficou. Você pode usar tanto com blazer, quanto com a blusa. Que tá incrível. E claro, dá pra usar com os dois juntos, né? Demais. Agora eu vou falar pra vocês que tudo que eu mostrei aqui já está disponível no varejo, no site. Isso mesmo. Clicando aqui, você já cai lá no site. Tá tudo disponível pra vocês. Pra vocês arrasarem. Aproveitarem esse friozinho que tá fazendo. E já garantirem aquele look facíneos pra vocês. E já garantirem aquele look facíneos pra vocês. Se inscreva no canal